Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem Costura Objetiva. Hoje eu vou fazer o vídeo desse macaquinho aqui, que é o nosso passo a passo 05. Eu já fiz ele há algum tempo, né? Tá disponível lá no site pra vocês baixarem o PDF. É só vocês clicarem aqui em cima nos cards. Na descrição do vídeo também tem o link pra vocês baixarem o PDF e colecionarem. E hoje eu vou estar fazendo um vídeo explicando como é o passo a passo pra ficar mais fácil pra quem é iniciante. Então, vamos lá. Esse shortinho, ele tem um bolso, um bolso faca aqui. Tem um laço aqui na cintura, né? Presilha, cos. Então, eu vou estar explicando tudo isso detalhadamente. Uma barra mais larga um pouquinho, que é por volta de uns 3 centímetros, 4 centímetros. Aqui tem uma preguinha, né? É um shortinho mais solto. Então, vocês têm que observar na hora da modelagem. Se você quer um shortinho mais solto, né? Observe a medida dos quadris pra deixar ele mais soltinho. E aqui na frente também ele tem esse franzido. Eu vou ensinar pra vocês como fazer o aumento pra dar essa parte do franzido. A questão do acabamento, ele me parece aqui, né? Pelo que eu observei, que ele é feito com viés na cava. Tá vendo? Na parte da frente, é só uma vez, né? E aí, acabamento com viés. O short, dependendo do tecido também, pode estar feito só uma vez. O cos, é que eu faria duplo por questão de acabamento. Até pra esconder a costura da parte de cima do corpinho e a parte de baixo do short. Eu falo um pouco sobre o acabamento mais no final do vídeo, né? Sobre o abutuamento na parte das costas. Eu explico mais um pouco sobre isso no final do vídeo aqui, na parte de acabamento, tá? Então, vamos lá pra ver o vídeo da modelagem? Antes de começar o vídeo da modelagem, eu quero falar sobre o curso, né? Como confeccionar vestidos, saias e blusas. Ele tá na promoção pela metade do preço, 50% de desconto. De R$ 497,00, tá saindo por R$ 248,50 na nossa promoção de aniversário. Mas tá acabando. Restam apenas cinco vagas. Somente cinco vagas. Se você tá interessado, se você quer aprender mesmo, modelar, costurar, tirar suas dúvidas. A gente tem um grupo no Facebook pra poder tirar dúvidas. Tem na área de membros também. Pra você, a parte das aulas, você pode deixar suas dúvidas, né? Então, aproveite, porque só restam cinco vagas nessa promoção com 50% de desconto. Você encontra o link aqui em cima, nos cards. Você encontra no final, né? Aqui no final do vídeo, você encontra o link no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Qualquer coisa, deixa o comentário aqui também, que a gente envia o link pra você, pra você saber mais informações. Então, vamos lá ver o nosso vídeo do macaquinho? Bom, então, nós vamos começar aqui pra fazer o nosso macaquinho, né? Do passo a passo. Esse é o passo a passo 05 que nós fizemos. Então, eu tô fazendo os vídeos pra poder mostrar pra vocês, né? Que os primeiros que eu fiz, eu não tinha feito vídeo. Tinha feito só o passo a passo. Então, eu tô voltando e fazendo os vídeos, que eu acho que fica mais fácil. Nós vamos precisar do corpinho. É o mesmo corpinho que a gente utiliza pra vestidos, faiz e blusas. Eu vou separar ele aqui. Vou utilizar o corpinho. E vou utilizar a base de short, que eu também disponibilizo aqui no canal. Então, passo a passo, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo também. Eu deixo o link pra você baixar suas bases ou então pra você fazer sua base sob medida. Então, nós vamos utilizar aqui esse corpinho e essa base aqui de short. Primeiro, eu vou fazer a parte do corpinho. Então, eu vou aumentar aqui, ó, 6 centímetros. Esses 6 centímetros é pra dar um pouco mais de folga aqui, pra franzir a parte da frente. Então, eu vou aumentar aqui 6 centímetros no meio da frente. E eu vou tirar 5 centímetros no cos, tanto da frente quanto das costas. Eu vou tirar aqui 5 centímetros. Esses 5 centímetros é porque o macaquinho, ele tem um cos com uma faixinha, né, pra aboboar. Então, eu vou tirar aqui 5 centímetros. Frente e cos. E aqui, eu vou aumentar os 6 centímetros no meio da frente. Aqui, eu vou só acabar de chegar até onde eu marquei aqui, ó. Daqui do decote pra cá, eu vou marcar 6 centímetros. Olha, do decotinho pra cá, eu vou marcar 6 centímetros. E abaixar 1 centímetro nessa parte. Então, eu vou refazer essa partezinha do decote, olha. Eu abaixei um pouquinho aqui. E agora, eu vou ligar aqui na cava. Eu vou ligar até nessa partezinha curva. Então, a minha cavinha vai ficar essa parte aqui. E aqui, vai ficar o decote. Aqui, eu vou acabar de chegar também até aqui, ó. Então, aqui tá pronto essa parte, né? Aqui, a parte das costas, eu vou abaixar 2 centímetros aqui. E eu vou marcar também 6 centímetros aqui. Abaixar 2 também. E aqui, eu vou fazer o decotinho. Ele é quase reto. E vou ligar também aqui na curvinha da cava. E a parte das costas tá pronta. A parte da frente também tá quase pronta. Agora, eu vou cortar. A parte das costas, eu não vou aumentar pra franzido, tá? Eu vou aumentar só na frente. A parte das costas, eu vou tirar essa parte aqui. Essa parte, com a pencezinha, eu posso dar um leve franzido aqui pra encaixar no cos. Ou então, eu posso fazer a pence. Mas, como tem franzido na frente, eu acho melhor fazer o franzido atrás. A parte das costas tá pronta. Agora, aqui na frente, eu tiro essa parte. Aqui na cavinha, eu refaço a cavinha. O decote. E aqui... Essa partezinha aqui ficou o aumento. Agora, eu venho, abro aqui no meio. E vou fechar essa pence. Essa pence, eu vou fechar que vai dar mais... Vou transferir ela pra cintura. Pra ficar o franzido aqui. Aqui eu fecho a pence. Corto aqui na lateral. E completo aqui, ó. Porque aqui vai franzir. Então, eu tenho que colocar papel aqui, porque aqui vai ter tecido. Essa parte aqui é que a gente vai franzir pra pegar no cos. E tá pronta a parte da frente. Aqui vai ter um franzido, né? A gente vai colocar um... Você pode fazer anatômico mesmo. Fazer como se fosse o revel aqui, né? Ele anatômico. E você faz... Dobre aqui, faz um túnelzinho pra poder passar essa faixinha do pescoço. E aqui, você vai franzir pra pregar no cos. Tá? A parte da frente e das costas já tá prontinha. Agora, vamos fazer o cos pra depois a gente passar pra outra parte. Vou fazer o cos nessa partezinha aqui que tá sobrando. Então, nós vamos medir. A... O tamanho da cintura. No caso, a cintura aqui é... Do tamanho que eu tô fazendo é 72. Então, eu vou colocar. Eu já posso fazer ela do tamanho certinho aqui. Eu já posso adicionar a costura, tá? Então, aqui no caso, eu já vou colocar a costura. Vou colocar 74. Eu vou fazer ele por 5 de largura. Então, eu vou colocar 7. Porque eu já vou tá colocando a costura de um lado e de outro. Então, eu vou colocar aqui 7 centímetros. Aqui eu já tô calculando com costura. E com o abduamento atrás. Aqui vai ser o cos. E eu vou cortar ele duas vezes no tecido. E entretelar. Porque ele vai tá encaixado aqui dentro. Na parte de cima, o corpinho. E na parte de baixo, o short. Aqui agora é só cortar. Já podemos aproveitar aqui e fazer a faixa também. A faixa da cintura. Ela vai ser reta aqui, né? É só você... Às vezes, nem precisa fazer o molde. Você pode cortar no próprio tecido, né? Tem tecido que rasga. Você vai cortar 1,80m. Ou então, se você quiser, você divide, né? Põe uma costura no meio dela. Faz duas faixas de 90 centímetros. Então, é só você marcar lá no tecido 90 centímetros, né? Se você não quiser fazer ela inteira, de repente, você não tem o tecido inteiro. Aí, você pode fazer ela duas de 90 centímetros. 90 aqui eu tô colocando por um tamanho pequeno, né? Pra sobrar um espaço pra dar um laço. Aí, você faz ela duas vezes de 90 por 12 centímetros. Tá? É só você fazer da mesma forma que a gente fez o retângulo aqui, ó. Né? Pro costo. Aí, vocês fazem de 90 centímetros por 12 de largura. É só cortar e fechar pra fazer a faixinha da cintura. A presilha também é muito facinha, né? É só você cortar um tecido de 3 centímetros. Também, um compridinho assim, ó. Um retângulozinho de 3 centímetros. Pelo tanto de presilhas que você quiser colocar. Aí, é só você fechar ela, né? E fazer as presilhas. Então, vamos lá na parte do short. Bom, a parte da frente do short, a gente precisa dela reta aqui. Porque pra fazer macacão é reto. A base de short minha, que eu disponibilizo. Ela já está reta aqui na parte da frente. Mas, caso a sua não esteja, você pode colocar ela. Eu vou ensinar como. Lá no vídeo também, né? Na playlist de base de short. Eu vou deixar aqui pra vocês a playlist de base de short. Eu ensino como fazer esses ajustes todos aqui. Então, aqui, ó. 19 centímetros que tem aqui na lateral. Eu venho aqui na parte da frente e marco 19 centímetros também. Pra ele ficar reto aqui na parte da frente. Porque, pra macacão, a gente precisa de... Que ele esteja reto. Agora, lá na playlist, eu ensino como fazer todos esses ajustes. Porque aqui, já tem que estar com a medida pra macacão. Com a folga de 4 centímetros no gancho. Tudo isso eu ensino lá nessa playlist. É só você acompanhar, né? Que você vai entender tudo direitinho. Porque aqui já tem que estar com folga. Porque é macaquinho. Então, aqui eu coloquei essa parte. Agora, eu vou fazer uma preguinha. Ela tem uma preguinha de 3 centímetros. Outra dica também. É que se você quiser um shortinho mais solto. Você pode aumentar aqui na lateral. Tudo isso eu explico lá na playlist. Só você acompanhar lá. Eu vou aumentar 3 centímetros aqui na largura. Na cintura da frente. E vou fazer uma preguinha aqui, ó. De 3 centímetros também. 1,5 pra lá. 1,5 pra cá. Vou fazer uma preguinha aqui. Que é aquela preguinha que tem lá. Aqui eu vou ligar. Ela vai dar quase reta. Aqui tá pronto, então. Agora eu vou desenhar o bolso aqui. O bolso eu vou marcar ele com 4 centímetros aqui pra boca. 4 centímetros pra boca. 13 centímetros de comprimento. Aqui eu vou colocar na linha. Nessa mesma linha aqui, olha. Onde que a gente fez que eu fiz aqui a preguinha. Eu vou fazer uma linha aqui com 22 centímetros de profundidade. Que vai ser o bolso. A largura dele aqui vai ser 16. Aqui eu vou fazer a boca. Na parte das costas. Por enquanto eu não preciso mexer em nada. Aqui só vou fazer o bolso e as pregas. A preguinha vai ficar antes... O bolso vai ficar antes da preguinha. Tá vendo? Agora eu só vou copiar o bolso, né? Com carbono. Vou copiar. E aqui vou aumentar pra barra. Aqui eu vou aumentar 3 centímetros no comprimento. Da frente das costas pra barra. Pra cortar a barra, eu preciso de dobrar pra ela ficar certinha aqui. Aqui na parte das costas eu já posso cortar. Aqui na parte da frente também eu dobro. Prontinho, agora eu vou copiar o bolso. Coloco o papel por baixo. Prendo com o alfinete. Corto essa parte de fora. Da lateral aqui. Cortei tudo. Agora aqui eu posso usar a carretilha pra marcar, né? E eu vou... Essa parte aqui, ó. Eu vou cortar a parte do short e a parte de um bolso. Eu vou cortar a boca. E a outra parte vai ficar inteira. E aqui eu vou marcar com a carretilha. Agora é só eu riscar de novo e cortar. Prontinho, então já tá a frente aqui, né? Aqui eu vou fazer a preguinha. Aqui o bolso. As costas tão prontinhas. É só fechar a pence e encaixar na cintura. Aí depois vem o cos. E depois vem a parte do corpinho que vai ser franzido e encaixado aqui. E a parte das costas. A parte do decote é só a gente fazer também, tipo uma faixinha. A mesma coisa. Você vai cortar uma faixinha de 5 centímetros, né? Só você colocar 5 centímetros assim, por mais ou menos um metro. Eu conculei que um metro dá pra você passar dentro aqui do... Dentro dessa parte. Dentro da parte das costas. Você vai fazer o túnel, né? Passar por dentro. E botular atrás. Amarrar atrás e fazer um laço. Aqui na parte das costas, você coloca... No caso aqui, o botão tem que ser na parte das costas. Você pode colocar um zíper invisível aqui, que vai até no cos, né? O cos vai passar por aqui, ó. E você tem o zíper invisível até aqui. E na parte de cima, você pode colocar botões, né? Aqueles botõezinhos com alcinha. Eu acho que fica melhor. Ou então, pode colocar o zíper até em cima. Só que eu não digo muito, porque o zíper aqui, ele vai ficar meio duro nessa parte. Porque como é muito soltinho aqui, ele não vai ficar muito legal, sabe? Ela é meio blusadinha, né? Então, não vai ficar muito legal. Eu sugiro que você faça aqui mais com botões, né? Que esse é esse abotoamento na parte das costas, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, né? Curte, compartilha com os amigos. Compartilha bastante os vídeos. Ajude o canal a crescer, né? Que aí eu vou estar trazendo mais conteúdo pra vocês, tá certo? Então, até o próximo vídeo.